Da Chevy 500 até a Nova Montana, a história das picapinhas Chevrolet derivadas de carro de passeio. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Muito se engana quem pensa que uma caminhoneta derivada do Chevrolet é privilégio de brasileiro. Bem verdade que nem os norte-americanos, nem os europeus não tiveram uma versão de carga do pequeno clássico mundial da General Motors. Ao que tudo indica, as primeiras caminhonetas Chevrolet surgiram quase que simultaneamente em dois continentes diferentes. Chevrolet, por volta de 1977, na Coreia do Sul, no Equador e no Uruguai. Comecemos pela mais longínqua, a sul-coreana, chamada Sayan Max. Seu fabricante, a Sayan, era na verdade, uma subsidiária da compatriota Daivu, que fabricou o Chevrolet sob o nome de Daivu Maepsina, de 1982 a 1989. Durante este tempo a Sayan fabricou uma caminhoneta derivada da plataforma do Chevrolet, porém com a dianteira muito diferente da do carro que lhe deu origem, e muito semelhante a do Buicopel norte-americano, parecido com o Chevrolet e Tubarão brasileiro. Havia também certas distinções estruturais e mecânicas, já que enquanto o sedã Maepsina, fabricado posteriormente, contava com o motor 1.5 de 65 cavalos de potência, a caminhoneta Sayan Max contava com o motor 2.0 de 90 cavalos de potência. Lançando mão de um diferencial mais curto, para lhe dar maior torque e melhor performance quando totalmente carregada. Estruturalmente o Sayan Max contava com reforços no seu monobloco, que o fazia se comportar como uma picape de chassi, propriamente dito. Como nas caminhonetas de grande porte, permitindo que o compartimento de carga fosse totalmente independente da cabine, podendo até mesmo ser removido. Coisa que não acontece na Chevy 500 brasileira. A Sayan Max chegou a ser comercializada em alguns países da América do Sul, como Equador, Venezuela, Colômbia e Uruguai, em alguns deles sob o nome de Sayan Zemini, o mesmo nome do Chevette japonês e australiano. Foram justamente no Equador e no Uruguai que as outras caminhonetas Chevette surgiram, antes mesmo da brasileira Chevy 500. No mesmo ano de 1977 surge no Equador, o Aimeza Picape Powered by Chevette, derivada do Aimeza Condor. O Aimeza Condor era na verdade feito com chasis tubular em fibra de vidro, que o deixava com a dianteira muito semelhante à do Valchal Chevette fabricado na Inglaterra. Já o Aimeza Picape nada mais era do que um Condor transformado em caminhoneta, que recebia um novo painel traseiro, em fibra de vidro e o mesmo motor 1.4 com 68 cavalos de potência, fabricado no Brasil, também presente no Condor. No ano seguinte surge a versão cabine dupla, adiantando uma tendência que só se viu 30 anos depois no Brasil, com o lançamento do Fiat Strada cabine dupla. No entanto este modelo tinha como peculiaridade o painel frontal do Chevette brasileiro daquele ano, apesar do sistema de abertura do capô continuar como no Chevette inglês. Esses modelos uruguaios de cabine dupla logo começaram a ser fabricados pela Grumet, a mesma que fabricava o Grumet-Coupé. Somente em 1983 surgiu aquele que foi o mais longevo Chevette de carga do mundo, o Chevrolet Chevy 500. Fabricado no Brasil e exportado aos países irmãos sul-americanos, onde ganhou o nome de GMC 500 e de Chevrolet Cargo, no Equador, e que só foi se aposentar em 1995. A General Motors respondeu ao segmento de picapinhas, que nasceu no início dos anos 80, lançando no Brasil em novembro de 1983 a Chevy 500, como uma resposta Volkswagen Saveiro com motor a ar, Fiat City Ford Pampa, sendo a última líder do segmento por quase todos os anos 80. O nome Chevy 500 faz uma alusão à capacidade de carga de 500 quilos que ela poderia levar em sua caçamba no Brasil. Entre as rivais, era a única a contar com tração traseira, que ajuda e muito quando a picape está carregada, além de ter uma boa condição em terrenos acidentados, como lama ou de difícil travessia. Porém o assoalho baixo fazia com que a caçamba perdesse um pouco da capacidade cúbica, ao trazer uma altura de apenas 43 centímetros. Com 10 anos de estrada, o Chevrolet apresentou sua última variação de carroceria no Brasil. Após o sedã de duas portas, hatch, sedã de quatro portas e da Peru Amarajó, a Chevrolet desenvolveu uma versão picape do primeiro Chevette, sob a mesma plataforma. A picape apresentava pouca capacidade de carga, mas tinha tração traseira e ofereceu até câmbio automático. Em 1995 a Chevrolet 500 era substituída pela picape Corsa, que faz parte de uma linha que marcou época, a linha do Chevrolet Corsa de primeira geração. Com várias versões e vida longa no mercado brasileiro, o modelo deixou saudades em vários entusiastas. Vamos ver um pouco a respeito do Corsa feito para o trabalho. A picapinha do Corsa, uma ideia fora do sério. Era assim que a Chevrolet anunciava seu mais recente lançamento, a picape Corsa em 1995. A propaganda dizia que, melhor do que ter muitas ideias na cabeça, é colocar tudo em prática rapidinho. Isso destacava o motor 1.6 com injeção eletrônica com 79 cavalos de potência e 13 quilos de torque, o que o levava a 100 km por hora em 13,6 segundos, e a capacidade de carga do modelo, inicialmente para até 575 quilos. Além disso, a novidade trazia rodas de 14 polegadas e vários opcionais, como ar-condicionado, direção hidráulica, rodas de alumínio e travas e vidros elétricos. Apesar de falar de sua capacidade de carga, o que se viu na época foram propagandas voltadas para um público que não desejava usar a picape apenas para o trabalho, mas também para o lazer, graças ao visual que empolgou tanto quanto a chegada do próprio Corsa Hatch. Visualmente a frente não mudava em relação ao Corsa em sua versão inaugural no Brasil, enquanto a traseira tinha lanternas parecidas com a versão perua. O tamanho era de apenas 4 metros e 15 centímetros de comprimento, distância entre eixos de 2 metros e 48 centímetros, 1 metro e 69 centímetros de largura e 1 metro e 49 centímetros de altura, e recebia algumas alterações na suspensão, recalibração na dianteira e com molas semelípticas na traseira. Com o tempo a picape foi sofrendo algumas alterações. Uma das mais rápidas foi exatamente a substituição por um motor 1.6 mais potente, de 92 cavalos. Em 1998 a capacidade de carga foi aumentada chegando aos 600 quilos de carga útil. Além disso, outras versões especiais começaram a ser oferecidas no mercado brasileiro. A primeira foi a Corsa Picape Champ, em alusão à Copa do Mundo de 1998, que era vendida na cor verde escuro, inclusive nos para-choques, rodas de liga leve de 14 polegadas com pneus 185, 60 e detalhes decorativos. Depois de ser reestilizada, a picape Corsa recebeu a versão AST, que também ganhou uma série especial, a Corsa Picape Rodeio, que fazia alusão à festa em barretos. Além de detalhes decorativos, essa opção trazia rodas de alumínio de 14 polegadas, bolsa e boné como brindes. Havia também a versão Furgão, que chegou em meados de 2000 e era destinada apenas a frotistas, com baú montado por uma outra empresa, e a opção Corsa Picape Sport. Em 2003 a picape Corsa foi substituída pela primeira geração da Chevrolet Montana, seu visual era inspirado na terceira geração internacional do Corsa, que estreou no Brasil em 2002. Por mais que não tenha superado as eternas rivais Fiat Strada e Volkswagen Saveiro, a primeira Montana conquistou diversos fãs por seu visual moderno e equilibrado. Na primeira geração, a picape utilizava propulsores com a tecnologia Flex 1.4 de até 105 cavalos e 1.8 para 114 cavalos de potência, sempre com o câmbio manual de 5 marchas. Em 2010, o modelo fabricado até esse ano foi lançado para substituir a versão original. Porém, em vez de utilizar a base do Corsa, a Montana G2 pegava emprestada a base do Agile, que foi vendido no Brasil entre 2009 e 2014. O problema é que o hatch era derivado do Celta, que usava a base do nosso Corsinha. Assim, em termos de plataforma, a Montana de segunda geração estava um passo atrás da primeira Montana. Para piorar, o Agile tinha um design controverso, pois foi um carro criado no Brasil com o menor custo de desenvolvimento possível para melhorar a situação financeira da Chevrolet, que na época sofria os efeitos da crise econômica mundial de 2008. Desde seu lançamento, a Montana G2 não sofreu grandes melhorias e estava largada à própria sorte há alguns anos. O motor sempre foi um 1.4, com até 99 cavalos de potência. Foi exportada para o México, onde recebia o nome de Chevrolet Tornado, e deixou de ser produzida em maio de 2021. O fim da Montana G2 não representou o fim da participação da Chevrolet no segmento das picapes menores. A marca passou a desenvolver um novo modelo baseado na plataforma do Onyx e Tracker. Entretanto, a Montana de terceira geração chegou maior, com o mesmo tamanho da Renault Oroch, para brigar com as versões mais baratas da Fiat Toro e as mais caras da Fiat Strada. Com produção na mesma fábrica de São Caetano do Sul São Paulo, que se preparou recebendo os novos ferramentais, a Montana G3 chegará nas concessionárias em fevereiro, seguindo a história iniciada no Brasil pela Chevy 500.